A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BATANANA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PONTO A CIDADE NO BRASIL ANDA Abre O GOSAU ALTO Abre! Eu sou o GOSAU ALTO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 하게 namoradas Vamos lá! Mira! Mira! Vamos lá! Vamos, Ricardo! Vamos lá! A Luís! A Luís! A Luís! Vão! A Luís! É isso, Ano de Oog! Ano de Oog! Ano de Oog! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Opa! É o, é o! É boa! Opa! Vem! Vem! Aaaaaah! Tira! Não sei se ia o galhão! Vira mais! Sai! 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 Não, não, não foi eu... ...não smile! Vem, vem! Vem, vem, vem behaviors, vem lá via! Eu sou! Vem faco! Eh... Vamos, vamos. Vamos, vamos. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso?